Música Na segunda-feira depois do Natal Trabalhando da sede Até a máquina quer aparecer hoje Pra beber Me dê papai A sede mostra Até a máquina hoje Tá querendo beber uma aguinha Entrei aqui Vou deixar a água aí pro parceiro Rapaz, a notícia hoje não foi muito boa pra nós não, galera Música Capa 10 mandou avisar que a galera aí vai trabalhar até dia 3 Depois do dia 3 tá todo mundo dispensado pra procurar novo serviço Aí o bicho pega, meu irmão Enfrentar aí 2017 já no começo desempregado, procurando emprego, hein Fácil não E hoje nós vamos trabalhar mesmo com esse tanto de água aí, né Esse tanto de água aí na pista aí Estamos lançando material, pessoal Pessoal jogar cimento Vou dar uma ré aqui galera Pra Posso ficar na máquina ali Se dá pra ver a máquina No Projetor Tendo de segurar Fácil Tá Fácil Enfrentar Fácil Tendo de segurar Tendo de segurar Aí o colega já derramou o material, então a gente pega e aguarda ele completar a carga. É isso aí galera. Tchau.